Vou colocar aí pra rodar no game, certo? Meu Truck Simulator 2 aí A vida real pro mundo dos games Deu trabalho, mas saiu aí, tá aí Nós vamos dar um rolé aí Usando o reboque aí das lojas Saulo Suplemento aí pela cidade aí É nóis, vamos lá Tá aqui no Tá aqui no 3 aqui Aqui é o 2, aqui é o 1 Isso aí Vamos sair aqui do Vamos sair aqui do Vamos sair aqui da garagem Ele é só uma entrega Aí, como vocês estão vendo aí O caminhão andando aí Andando beleza, não é foto Nem vídeo É o jogo, é o game real aí Rodando E é um projeto aí pra galera Espero que a galera curte aí Agora vamos lá Fazer uma entreguinha Fazer uma entreguinha aqui Aumentar demais aqui o volume Isso aí, galera Vamos lá Aí, como vocês estão vendo aí Caminhão andando de lado aí Algum tipo aí do Saulo aí Certo? Fazer um sessenta pra galera dar uma curtida Isso aí Fazer um sessenta pra galera 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 Pela Fazer um sessenta pra galera Fazer um sessenta pra galera E é isso aí galera Parar aqui no post aqui pra botar uma gasolinazinha Valeu